E o nosso vídeo de hoje, gente, é esse feijãozinho aqui preto no capricho Olha que delícia, gente, com bastante bacon, calabresa e costelinha defumada que a gente ama, que a gente adora Então, bora para o vídeo Vamos começar, então, a fazer o nosso feijão aqui Hoje tem aquele feijão no capricho, gente Olha, eu vou começar fritando o bacon Só que é o seguinte, meu bacon tem pouca gordura e bastante carne, ó Nunca vi um bacon tão carnido como esse Aqui eu separei, gente, aqui é a pele do bacon, tá? Só que eu cortei assim, ó, em pedaços assim, tá? Sabe aquela pele, aquele corentão? Eu separei da carninha Só que eu vou ter que colocar aqui, para fritar junto Um fio aí de azeite, tá? Eu vou colocar azeite de oliva, mas pode ser óleo também, tá? Eu vou ligar meu fogo agora, tá, gente? Agora que eu vou ficar ligando aqui Ó, eu vou acender o fogo E vou colocar um fio aqui de azeite de oliva Gente, perdoe aí, não sei como é que vai sair minha voz Se vai ser rouca, se não vai sair É que eu gripei A gente já sabe, né? Eu tô, fiquei bem mal Depois dos últimos vídeos aí Fiquei mal, 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 gente, de gripe Hoje que eu vou ter que gravar para vocês aí, tá? Fiquei bem rouca, fiquei bem mal Fiquei de cama mesmo Então, aproveitar que eu tô melhorando agora E voltar aqui gravar para vocês Só que eu tô meio surda, gente Eu monto o que eu tô falando Ó, vou fritar aqui meu bacon Na hora que soltar uma gordurinha aí Eu já venho colocar o alho e a cebola Gente, esse feijão eu vou fazer invertido, tá? Em vez de eu cozinhar primeiro os ingredientes aí Que é, que eu vou colocar, né? Que é aquela breza, costulinha defumada Né? Eu vou tá colocando É, eu vou tá fazendo invertido Vou, primeiro, vou refogar, temperar aí Como se tivesse temperado, né? Sabe quando vocês terminam o feijão e começam a temperar? Então, vai ser invertido Vou temperar agora, refogar agora E botar tudo pra cozinhar E aí, depois de cozido Né? A gente vai abrir a panela Vai tá prontinho já, tá? Enquanto frita aqui Vou atrás do meu Da minha folha de louro que eu esqueci de separar Ó, tô fritando aqui Já já eu vou vir com o alho e com a cebola Hoje tem aquele feijãozinho preto no capricho, gente Com costelinha defumada Bastante bacon Calabresa Hoje eu me acabo nesse feijãozinho aqui Ó Mais um pouquinho aí Eu piquei, vocês viram que eu piquei em pedacinho grande, gente Tá parecendo até carne, gente Porque não tem gordura mesmo, ó Ele é bem carnudinho mesmo Aí eu tive que colocar o fio de óleo, tá? Mas se for um bacon aí Bem... Que tenha bastante gordura Daí vocês não precisam nem colocar, tá bom? E aqui eu tô usando 300 gramas 350 gramas de bacon E depois eu já passo as quantidades dos outros ingredientes Tá? Conforme eu for colocando Eu vou falando pra vocês Ó, gente Agora eu vou vir com três dentes de alho, ó Picadinho Esse alho aqui, gente Eu já deixo pronto ele, né? É meu temperinho aí Do dia a dia Eu coloco ele naquele Triturador manual Sabe aquele que você puxa a cordinha? E coloco um pouco de sal E é isso mesmo Só sal e alho, tá? Pra mim temperar um feijão Pra mim Tá temperando uma carne Refogando aí Um arrozinho Temperando um arrozinho Então é do dia a dia mesmo Que eu já deixo prontinho, tá? Mas eu calculei aqui Mais ou menos uns três dentes de alho picadinho Tá bom? Ó Vou dar uma leve dourada aí no meu alho Pra vir com a cebola É como se eu fosse refogar o feijão agora, tá? É o inverso que eu faço Quando eu faço desse jeito Eu acho que fica muito gostoso Ó Deixa dourar mais um pouquinho o alho E já vou vir com a cebola Ó, agora eu vou colocar a cebola Eu usei uma cebola média Picadinha, ó Nossa, gente O cheiro que tá na sacozinha Ai Tá demais de bala Gente, aproveito Pedir pra vocês aí, ó Quem não é inscrito no canal Corre lá, gente Se inscreve, tá? Ative lá o sininho das opções todas Não deixe de conferir esse sininho Porque geralmente Quem vai se inscrever lá É... Ele tá lá no personalizado, tá? Tem que mudar pra chavinha lá Todas Pra receber todos os vídeos, tá? E também não deixe, gente De deixar o seu like, né? Pro YouTube ver que você Gostou do vídeo Que interagiu de alguma forma aí Se... Né? Se inscreve? Não, se inscreve eu já falei Tô ruim da gripe, gente É... Deixa o seu like, né? Comenta o que você quiser Né? Compartilha também, gente Tá? Compartilha aí os vídeos aí Que eu tô me ajudando Gente, eu tô Dando uma parada aqui Porque A luz do trepé aqui tá Tá piscando, sabe? Mas conforme eu mexo Não sei se tá batendo Ah, é, tá batendo lá embaixo Deixa eu só puxar aqui É que tava Piscando a luz Eu achei que ia queimar Mas não é não É porque eu acho que tava batendo lá Criou que seja isso O negócio é meio louco Então é isso, gente Gente, ó Hum, o cheiro tá bom Ó, agora eu vou colocar Os outros ingredientes, tá? A minha linguiça calabresa Que eu vou pôr dois gomos Linguiça calabresa Dois gomos grandes, gente Eu tô dando aqui Uma quantidade Mas Se acaso você quiser colocar Mais, coloca Tá? E eu tô colocando essa quantia Que é o que cabe na minha panela Que minha panela não é tão, tão grande também, né? Depois um feijãozão desse Até a gripe vai embora, gente O corpo fica tão resistente Que... Ó, eu vou colocar assim, gente Em pedaços assim Minha costelinha defumada, tá? Vou colocar em osso assim Ossão grande mesmo Sem cortar no meio, tá? Uns pedaços que tem aqui, ó Como esse aqui Assim, esses pedaços parados Também a costelinha defumada É que eu tirei do próprio osso aqui Uns que tava bem grande, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos Acho que dá Por causa do osso, né? Uns 500 gramas aqui De costelinha defumada, tá bom? Ó, pra você ver que já encheu minha panela Então Ainda tem o feijão Que eu vou colocar aqui Eita, feijãozinho bom Hoje temos feijãozinho preto No capricho Não vai perder Acompanho o vídeo todo aí Pra você Tá aprendendo a fazer Gente, eu vou colocar aqui Folhas de louro A minha folha de louro tá pequena Então eu vou colocar em Ó, essa aqui tá grandona Aqui lá tá pequenininha Coloca de 3 a 4, tá? Eu sou meio exagerada Com essas coisas, então Agora se você não Não quer colocar tudo isso Coloca menos aí Ó, vou colocar 3 xícaras de feijão Já lavei meu feijão Feijãozinho preto aí E agora eu vou colocar água, gente Aí eu vou vir com o tempero aqui Ó, vou colocar água A água, gente Eu vou colocar mais ou menos até aqui, ó Até aqui naquele Aqui nesse, como é que chama? No parafuso ali da panela Ali, tá? Vou colocar mais aqui E daí eu vou vir com os temperos Ó, vou colocar um pouco mais Tá? Não coloco tanto Que eu tenho medo de Explodir A panela aqui, gente Então tá no cuidado Tá? Ó Agora eu vou vir com o tempero Cadê meu tempero? Socorro! Cadê meu tempero? Achei Dois saquinhos Um é tempero para feijão Aquele do coração Tempero do amor, né? Não é do coração O do amor Que vocês sabem qual que é que eu tô falando Os dois é aquele tempero do amor Só que o É aquele mais tradicional, tá? Mais tradicional Só que eu não vou poder mostrar, gente Deixa eu colocar aqui Na minha colherona aqui Colher de pau Que eu amo de paixão Essa colher Ó Esse aqui é um Ah, você sabe, né? Temperinho do amor Né? Para feijão Aquele que vem É... Vem também nele O louro, tá? E esse aqui Para saborizar É um temperinho Sabor bacon Para saborizar aqui Mas, Sueli, você vai colocar sal? Não, não vou colocar sal, gente Porque, ó A costelinha defumada já é salgada A calabresa já é salgada E o bacon E também, gente Os temperos que eu coloquei aqui, ó O primeiro que eu coloquei, ó O do feijão O temperinho para feijão Ele não é muito Não tem muito sal Só que aquele caldo de De bacon Já é bem salgadinho Então, vocês tomem muito cuidado Tá? Aqui Com certeza Isso aqui vai baixar Quando pegar pressão Aí, quando estiver pronto Já vai estar bem mais seco Eu vou colocar mais um pouco d'água, tá? Aí, nessa Eu vou experimentar Ver se tá bom aí De sal Mas Provavelmente vai estar Tá bom, gente? Mas não custa nada A gente experimentar Então, aqui eu vou cozinhar E já volto com vocês Já cozidinho Pronto aí Nosso feijão No capricho Com bacon Com calabresa Com costelinha defumada E os temperinhos, tá bom? Então, até já Ó, gente O nosso feijãozinho Ficou pronto E ficou naquele capricho mesmo, gente Ó Ficou desmanchando, gente Aquela costelinha Defumada, ó Tá soltando do osso Eu já tirei bastante osso Que tava aqui, tá? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou colocar Fazer meu pratinho ali, ó E Pra mim É só um arrozinho E um E um zoião Já tá Mais que bom Então Deixa eu me servir aqui Ó, gente É desse jeitinho Que eu gosto Arroz Ovinho frito E esse maravilhoso Feijão aqui No capricho Com bastante Linguiça E calabresa Bacon Costelinha defumada Que eu amo, ó Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da receitinha Faz e depois Deixa lá nos comentários Como é que saiu O seu feijãozinho preto No capricho E Um beijo a todos Um beijo a todos vocês, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Tchau, tchau 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 Tchau